Você está na sala de monitoramento do local, onde você poderá monitorá-los sem sofrer algum tipo de risco. Dois dos nossos animatronics estão em outra sala, então não será um problema para você. Porém, temos um animatronic em serviço, Task Ted. Ele pode atacar a qualquer momento, então eu recomendo que utilize o tablet para vigiá-lo, só assim impedirá o seu ataque. Mas tome cuidado com a energia, ela pode acabar a qualquer momento, então eu recomendo que seja cuidadosa. Tchau! 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 Você me parece familiar, mas não te reconheço. É incrível uma pessoa como você ter tanta coragem de vir a um lugar desses. Preciso que saia daqui, para o seu próprio bem. Há um duto abaixo da sua mesa. Ele te levará até a sala de manutenção dos animatronics. Você pode reativar a energia e fugir desse lugar, ou então, pode simplesmente ficar e apodrecer aqui. Garanto que será bem rápido. Eu vou te guiar até lá. Você está na nossa sala de manutenção. Aqui estamos consertados todos os dias para não apresentarmos problemas durante o show. Não tenha medo do Classic Ted. Ele está desabilitado graças à queda da energia local. Há um chip localizado dentro de sua cabeça. Você pode utilizá-lo para reativar a energia. E então, você estará livre. Bem, aperte o primeiro botão da gravata para ter acesso ao chip. Agora precisa de sair daqui enquanto há tempo. Os animatronics foram reabilitados e podem te encontrar. Aqui eles vão achar que você é uma invasora e podem te machucar. Então, vá agora. Aqui eles vão achar que você é uma invasora.